Olá, amigos da Rede Amparo, é um prazer estar aqui conversando com vocês agora pra gente tratar de um assunto que é um assunto, às vezes, que causa um pouquinho de vergonha em algumas pessoas, mas que por isso mesmo pode causar um impacto muito grande na qualidade de vida. Então, por isso, a gente tem que deixar a vergonha de lado e falar abertamente desse sintoma, que são os sintomas urinários, os sintomas da bexiga na doença de Parkinson. Vamos entender, então, como que acontece esses sintomas urinários na pessoa que cursa com doença de Parkinson. Os sintomas urinários, é importante a gente dizer que eles estão presentes em 24% e até 96% das pessoas com essa doença. Nossa, Michelle, 94% dos pacientes podem ter problemas de bexiga, problemas urinários? Sim. Infelizmente, esse é um sintoma que pode estar presente principalmente naquela fase um pouco mais moderada, mais avançada da doença de Parkinson. Então, nesses casos, a gente precisa entender como eles acontecem pra que a gente possa tratá-los. E pra que a gente entenda como eles acontecem, vocês precisam entender que eles estão presentes, que isso é um sintoma que tem controle, assim como os outros sintomas. Vamos lá, então. Esses sintomas, eles estão presentes, como eu falei pra vocês, nas fases moderada e mais avançada da doença de Parkinson. Então, a doença, ela começa com alterações motoras, um tremor, uma rigidez, uma bradicinesia. Na medida que esses sintomas vão progredindo, a gente vai apresentando sintomas não motores. Entre eles, o sintoma urinário. Como que funciona o processo de mixão? Michelle, o que é mixão? Mixão é o ato de urinar. É o ato da gente colocar pra fora a urina. Então, o processo de mixão, ele acontece da seguinte forma. A gente tem, ó, a bexiga. A bexiga nada mais é do que um reservatório. Ele é um músculo, tá? Um músculo que enche de urina, então ele se dilata pra poder encher de líquido lá dentro. E ele, na medida em que ele vai enchendo, 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 relaxando esse músculo pra ele encher, o músculo lá de baixo do esfíncter, ele tá contraído pra poder segurar o xixi lá dentro. Então, na medida em que o músculo da bexiga enche e relaxa, o músculo do esfíncter aperta, contrai, pra eu segurar o xixi. A hora em que eu decido ir ao banheiro pra urinar, o que que acontece? O músculo do meu esfíncter que tava contraído e segurando o xixi, ele vai relaxar e ele vai abrir. E o músculo da minha bexiga que estava relaxado, ele vai contrair pra poder espremer todo o xixi de lá de dentro. Então, são movimentos musculares que funcionam de forma antagônica. Ou seja, enquanto um contrai, o outro relaxa. Quando o outro contrai, o outro relaxa. Então, são movimentos musculares que precisam acontecer de forma harmônica, tá? E aí, esses sintomas, eles começam a aparecer quando esse controle começa a ficar descoordenado. Então, era pra minha bexiga ficar relaxada, mas ela começa a contrair antes da hora. Michelle, o que que isso vai acontecer? Como isso vai se manifestar? Isso vai se manifestar na forma de sintomas, como por exemplo, a noctúria. Ai, Michelle, o que que é noctúria? Noctúria, gente, é o ato de levantar à noite para ir ao banheiro fazer xixi, né? Ou então fazer na roupa. Na roupa não, na fralda, por exemplo. Então, noctúria é o ato de despertar do sono para urinar. Michelle, mas eu vou ao banheiro no período da noite cerca de quatro vezes, tá bom. Mas você acorda pela vontade de urinar ou você perdeu o sono e aproveita e vai ao banheiro urinar? Não, eu perco o sono. Opa, então isso não é alteração urinária. Isso é alteração do sono. Eu preciso tratar o meu sintoma do sono e aí eu não vou levantar para fazer xixi. Ou não, são as duas coisas, pode ser. Ou não, é a vontade de urinar que me desperta do sono e me faz levantar a urinar. Então, gente, é muito complexa essa avaliação, sabe? Por isso que é importante que a gente comente isso com os profissionais de saúde que nos acompanham, para que o profissional da saúde, que já está treinado com um olhar sensível a respeito desses sintomas, consigam diferenciar o que é uma coisa, o que é outra. A noctúria, ela é um sintoma do armazenamento do xixi. Por quê? Era para eu estar com o meu músculo relaxado e, na verdade, ele está contraindo. Então, eu não estou armazenando adequadamente minha urina, né? Da mesma forma, a urgência miccional é um sintoma de armazenamento. Como, por exemplo, a hora que eu estou lá fazendo alguma atividade. Não sei, vamos pensar. Estou cozinhando, estou preparando meu almoço. De repente, vem uma vontade de urinar. Eu não consigo nem terminar de cozinhar meu arroz. Eu tenho que largar tudo, desligar o fogo, correr para o banheiro. Por quê? Porque vem uma urgência, uma vontade urgente de urinar. Isso é um sintoma de armazenamento, porque minha bexiga está contraindo quando ela não deveria contrair. Quando ela deveria estar relaxada, armazenando o xixi. Tá? O aumento da frequência urinária. É quando eu vou, nas 24 horas do dia, mais do que 8, 9, 10 vezes ao banheiro. Toda hora eu tenho que ir ao banheiro, Michelle. Eu não aguento mais. Eu vejo um banheiro, eu tenho que entrar e fazer xixi. Então, o aumento da frequência urinária também é um sintoma do armazenamento de urina. Porque você deveria estar relaxado, com o músculo da bexiga relaxado, armazenando. E, na verdade, o seu músculo está contraindo contra a sua vontade. E você precisa ir várias vezes ao banheiro. Existem, gente, também sintomas da fase do esvaziamento. Que é quando eu sento no vaso para fazer xixi. E aí, eu fico lá me concentrando, concentrando. E o xixi não sai. Então, isso é uma dificuldade de esvaziar. Gente, existem vários sintomas da fase de armazenamento e de esvaziamento. É muito complexo o sistema da nossa bexiga. Por isso que é importante que a equipe interdisciplinar te avalie nesse sentido. Então, Michelle, eu estou acompanhando só com o neurologista. Poxa, será que não é melhor a gente ter um enfermeiro também, especialista nesse assunto? Os enfermeiros são ótimos para avaliar a bexiga. Vamos buscar um atendimento com um enfermeiro especialista em bexiga? Os fisioterapeutas têm um ótimo manejo dos exercícios pélvicos para essa bexiga. Será que isso pode contribuir para eu poder melhorar o funcionamento da minha bexiga? Então, uma equipe interdisciplinar muitas vezes é necessária. Michelle, eu já tive outros problemas relacionados ao meu sistema urinário anteriormente. Por exemplo, eu já tive um câncer de próstata. Então, o urologista é um profissional mais indicado para lhe acompanhar também junto nessa equipe interdisciplinar. Então, a gente tem que pensar que como a bexiga é um órgão complexo que causa sintomas complexos, essa complexidade tem que ser tratada pela equipe interprofissional. Não basta um profissional para cuidar da sua bexiga, tá? E entre essa equipe interdisciplinar, você e o seu familiar e o seu cuidador tem um papel fundamental. Porque eu preciso de você, eu preciso do seu relato, eu preciso que você me conte o que está acontecendo com você no dia a dia para que eu possa entender como a gente vai manejar, como a gente vai tratar esses sintomas, tá? Uma das formas de você me ajudar muito nessa avaliação é você fazendo um diário do seu xixi. Michelle, fazer um diário do xixi, o que é isso? O diário do xixi nada mais é do que eu pegar uma folha em branco de papel. Ou então, se você tem um enfermeiro especialista que lhe acompanha, ele vai te entregar essa folha. Essa folha, ela contém os horários, ela contém o número de, a quantidade de líquido que você ingere no seu dia a dia, ela contém a quantidade de urina que você faz no seu dia a dia e se você teve perda urinária, ou seja, se escapou xixi. Me deu vontade de ir ao banheiro, a hora que eu estava chegando no banheiro, escapou um pouquinho. Então, você vai alotar nessa folha. O horário que você toma líquido, o horário que você urina, o horário que você tem perdas, pra que eu possa entender como é que tá funcionando a sua bexiga. É anotar mesmo, é fazer um diário do xixi. O diário, gente, ele ajuda muito na interpretação da bexiga. E ajuda muito na detecção de cada um daqueles vários sintomas que eu falei anteriormente pra vocês. Esse diário, o ideal é que ele seja feito durante três dias consecutivos. Então, eu começo, por exemplo, numa sexta-feira de manhã, faço na sexta o dia todo, no sábado o dia todo, no domingo o dia todo. E aí, quando eu vou na consulta com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o médico, eu vou levar esse diário pra ele poder avaliar. Tá bom? Então, pra quê? Pra que ele possa propor qual é o melhor tratamento no seu caso. Porque se você tem sintomas de armazenamento, você vai ter que tomar alguns tipos de medicamento. Se você tem sintomas de esvaziamento, você vai ter que tomar outro tipo de medicamento. Então, o tratamento medicamentoso, ele é diferente de acordo com os sintomas. E esse tratamento medicamentoso, ele deve ser aliado ao tratamento não medicamentoso. Como assim, Michele? Por exemplo, distribuir de forma adequada a ingestão de líquidos no dia a dia, tá? Então, tem alguns pacientes que falam pra mim, Michele, eu levanto muito pra fazer xixi de noite. Quando eu vou avaliar no diário dele, ele não tá tomando líquido durante o dia, porque ele sai, ele vai na associação, ele vai fazer a natação, ele vai na atividade física. Mas aí, quando ele chega em casa lá pelas quatro horas da tarde, ele quer repor toda a quantidade de líquido que ele não tomou durante o dia. E aí, ele vai levantar mais vezes pra ir ao banheiro à noite. Então, a gente tem que redistribuir adequadamente a quantidade de líquidos que eu tomo nas vinte e quatro horas do dia. Tá? Diurese programada é quando eu marco no relógio pra ir ao banheiro. Então, a cada duas horas, mesmo sem ter vontade, eu vou até o banheiro urinar, pra quê? A hora que a vontade vier, eu não fique com aquela urgência miccional. E minimize o risco de eu ter perda urinária, tá? Então, diurese programada é você contar no relógio o horário em que você vai ao banheiro pra você minimizar o risco de ter perda urinária. Os exercícios de fortalecimento muscular. Michelle, eu faço fisioterapia todos os dias pro equilíbrio, pra minha coordenação. Vamos comentar lá com o físio também? Vamos comentar com o enfermeiro, que eu também tô tendo problemas na minha bexiga? Quem sabe não é indicado pra você fazer alguns exercícios de fortalecimento da musculatura pélvica, pra que você tenha um pouco mais de continência urinária, né? Existem também alguns tratamentos através de eletroestimulação. São tratamentos um pouco mais especializados, né? Existem tratamentos com base na aplicação de toxina botulínica na bexiga, né? Então, existem diversos tipos de tratamento pra que você possa ter uma melhor qualidade de vida através do melhor controle dos sintomas urinários. Mas existem também no dia a dia alguns dispositivos que vocês podem lançar a mão pra que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, por exemplo, tá difícil de eu sentar e levantar do vaso, Michelle. Toda vez que eu vou sentar, eu me jogo no vaso. Será que não é indicado colocar uma elevação no seu assento sanitário? Uma elevação que tenha ali um apoio de braço pra que eu possa sentar e levantar de forma mais segura? Ou então, será que eu não posso usar um dispositivo urinário, né? Um papagaio, uma comadre, né? Ou até mesmo uma fralda. Michelle, mas usar fralda? Não, isso é o fim da picada pra mim. Eu não aceito usar fralda. Gente, a fralda é um dispositivo que tá aí, que a gente tem a opção de utilizar. As mulheres não têm que usar o absorvente íntimo? Por que não usar a fralda? A fralda, tem muitos modelos de fralda hoje em dia. Tem algumas que a gente coloca e que fica parecendo uma calcinha. E que a gente, com uma cueca, e que a gente pode usar ela sem nem mesmo aparecer sobre a roupa. Então, a gente tem que lançar a mão. Ainda bem que existem essas tecnologias hoje em dia. Pra que a gente não... Porque, às vezes, a pessoa fala pra mim, eu não vou usar fralda. Eu acho isso o fim da picada. Mas aí ela não vai passear no shopping. Aí ela deixa de ir a festa de aniversário da sobrinha, a festa de aniversário do neto. Porque ela tem medo de ter perda urinária. Gente, vamos avaliar o custo-benefício. Eu preciso usar desses artifícios que eu tenho disponíveis hoje. Graças a Deus eu tenho disponível hoje alguns artifícios. Pra que eu possa manter a minha rotina de vida. Então, trabalhar esse enfrentamento a respeito do uso de alguns dispositivos, ele é extremamente importante. Por isso que o trabalho da equipe interdisciplinar é bacana. Porque você vai conversar com a equipe que vai ajudar você nesse manejo desse enfrentamento. Uma coisa importante é que, na maioria das vezes, as alterações urinárias na pessoa com doença de Parkinson, ela é benigna do ponto de vista da saúde. Ou seja, tem algumas alterações urinárias em alguns pacientes com doença neurológica. Como, por exemplo, os pacientes com lesão na medula. Pacientes que são paraplégicos, tetraplégicos. Essas alterações urinárias nesses pacientes causam um impacto muito grande na saúde. Porque podem causar infecção urinária que podem levar à morte. Nos pacientes com Parkinson, essa alteração, ela é benigna para a saúde. Raramente o paciente com Parkinson vai ter infecção urinária de repetição. Raramente essa infecção vai ser maligna do ponto de vista de oferecer risco para a saúde. O risco maior nas pessoas com Parkinson é para a qualidade de vida. Tem um impacto na qualidade de vida, mas não tanto na sua saúde, tá? Mas mesmo assim é importante eu frisar isso aqui com vocês. Existe uma diferença entre infecção e colonização. Michelle, o que é isso? Colonização nada mais é do que a presença de uma bactéria na urina Que você só vai saber se você fizer um exame de urina E nesse exame de urina vem presente essa bactéria E você não está apresentando sintoma nenhum Você não tem febre, você não tem dor a urinar, ardência A sua urina não está de cor alterada, com cheiro alterado Isso é uma colonização É a presença da bactéria que não está te infectando, tá? Por que que é importante saber isso? Porque algumas pessoas com doença neurológica tem colonização da bexiga sem apresentar infecção E a colonização ela não deve ser tratada com antibiótico Porque se eu passo antibiótico para essa bactéria que não está me infectando Eu posso causar a super resistência dessa bactéria Então eu só trato quando há infecção urinária Quando o paciente começa a apresentar sintomas Febre, prostração, mal estar, dor, ardência para urinar Alteração do aspecto da urina Aí eu preciso sim tratar, tá? Então isso é importante a gente saber Porque às vezes a gente vai fazer um exame de urina de rotina Acaba aparecendo uma bactériazinha, a gente acaba tomando um antibiótico Só que eu não precisava ter tomado um antibiótico propriamente dito, tá? Gente, em conclusão A bexiga é uma alteração presente nas pessoas com doença de Parkinson Em algumas delas na fase mais avançada da doença A participação da família na avaliação desses sintomas é extremamente importante Para que a gente consiga passar para a equipe de saúde quais são os sintomas E a equipe de saúde possa te orientar Então a atuação interprofissional em conjunto Médico, neurologista, urologista, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo Toda a equipe interprofissional é importante no tratamento desse sintoma O controle dos sintomas vai fazer com que você tenha mais qualidade de vida Então é importante saber disso para que você busque o tratamento, tá? E usar os dispositivos de apoio A comadre, o papagaio, a fralda São recursos São recursos que vão lhe ajudar a manter a sua qualidade de vida Manter a sua rotina o mais ativo possível Apesar da presença desse detalhezinho Que é o detalhe dos sintomas urinários Que estão presentes hoje na sua vida Então, gente, vale a pena utilizar esses artifícios quando necessário Para que você possa desenvolver outras habilidades na sua vida E te causar bem-estar no seu dia a dia Pessoal, foi um prazer falar com vocês Eu estou aqui para retirar dúvidas sempre que possível Um abraço, tchau!